Olá gente, tudo bem? Esta câmera começa e terminará de forma para frente porque eu estou mostrando para vocês um trabalho que eu vou fazer em breve Note que aqui está a casa, embaixo e tem esse galho aqui, gente, que você está vendo aí na frente, do lado desse pé de palmito maravilhoso eu vou ter que cortar ele, tá? Por risco, gente, quando dá vento, chuva de vento igualzinho esses pés de jaca aí, que está com os galhos muito alto e corre o risco de ocasionar um acidente, entendeu? Então nós vamos fazer uma poda radical nesses galhos Deixa eu mostrar um outro aqui que eu fiz, uma poda ficou boa Esse é um pé daquele jambolão, daqueles pretinhos já está velho, precisa podar se não cair em cima da casa do patriota aqui cai em cima da casa do patriota aí, aí fica difícil então a gente vai fazer um trabalho bem feito com a devida segurança aí na medida do possível também porque não dá para fazer uma segurança aí 100% aí para isso a gente usa uma corda que já está em cima do telhado ali note que tem uma corda ali viu ou não viu? viu ou não viu? viu ou não viu? viu ou não viu? viu? ó uma corda, tá vendo? parece até uma jararaque enrolada você está doido mas é isso aí então família é o seguinte nós vamos podar aquele aquele pé de jaca ali nem que seja pela metade porque o que acontece? é muito alto olha a altura disso e eu vou ter que subir lá em cima imagina né? e ultimamente no Vale do Ribeira está chovendo muito tem chovido né? constantemente com vento tem hora que dá uns ventos aqui que parece que vai levar a casa com a pessoa e tudo então a gente vai fazer esse trabalho que já foi feito uma outra vez para estar evitando aí que aconteça né? algum imprevisto né? então a gente já trabalha aí de forma é de forma preventiva esse prevenido contra o pior que nem que esse galho aqui ele já está bem velho entendeu? já está até com a com a praga ali na ponta que se chama erva de passarinho que dá nele né? olha lá nos detalhes da imagem lembrando gente que poda de árvore não é crime viu? crime é você cortar a árvore no caule eu vi um problema aí quer ver? eu vou contar pra vocês é isso é isso é isso eu vou contar Obrigado.